Aí parceiro você vai morrer, porque cê já é ruim e chama o MC mais ruim que o C Aí meu mano, e não vai dar nem pro visada, cê tá ligado que aqui é só pedrada, cê tá ligado mano, na moral aqui é sem proposta, escute o teu se cê quiser ouvir, bosta, mas tudo bem, cê tá ligado mano, é um spank, mas se quiser conteúdo, escuta, primora e ganha Aí parceiro agora eu fico aflito, cê tá humilhando a porra do seu melhor amigo, aí parceiro que você não é de verdade, hoje eu falto você voltar pra sua cidade Com certeza ele é de verdade, só que sem ser nossos amigos na batalha não tem piedade, por isso que eu chego com sagacidade, eu vi que o seu rap é bom, só que não é de verdade O seu é só falsidade, e aqui é sempre uma traje, eu vim lá de Limeira e fiz a minha viagem, por isso moleque que não é sorte, eu fiz minha viagem, vou decretando a batalha e suas mortes Que morte mano, cê não tá no conjunto, que contradição falar que eu sou ruim, mas chama eu pra fazer som junto, não entendi a pegada, na humildade eu vou chegando mostrando a rima capacitada Que água é essa? Não proceder, se cê oferecer essa bosta, nunca que eu vou beber dessa fonte, tô na paz de monge, cê tá ligado, quando bate de frente comigo cê se esconde Cê tá ligado, cê é um pela, nunca te chamei, mas se eu chamasse ia ser os dois lados da moeda, sabe por quê? Eu explico, é tipo assim, no som pesado ou bom, e depois vem o ruim Aê parceiro, no rap aqui eu não me calo, esse aqui é os olhos fecharem, esse aqui parece a boca de pato Aê parceiro, no rap, aqui você estou, vai pato, vai, volta pra sua lagoa Pode crer, por isso aqui que eu vou chegando e fazendo um proceder, moleque eu não ofereço água pra você amigo, só vai beber da água quem passou sede comigo Eu não passei, porque eu tô firmão, até porque eu não colo com o ramelão, tá suave, parça, vou chegando rimando, flipando na humildade, se espela saca, eu vou é de chavão Fechou, primeiro round foi pra conta, teu terminou, teu volta, DJ Energia hein rapaziada, tá muito morta essa plateia Na moral, moleque deixa eu te explicar, um bom lugar é onde esses dois bosta não está, porque cê nunca vai chegar no topo Cê tá ligado, eu vou chegando, mano, aqui eu tô de novo, cê tá pensando muito, eu tô firmão Primeira vez que eu vou espancar uma dupla que é dois irmão, mas tá suave, mano, no improvisado Eu acho que esses dois do rap foi a ela, tá? Eu nunca vou tá no topo, pode ir pra camarada, porque primeiro eu vou mudar as mentes da minha quebrada Aí meu mano, cê tá ligado, eu vou chegando aqui no rap e eu só vou improvisando Eu vou tá num bom lugar, pode ir pra seu vacilão, é nós dois num bom lugar, no pódio do campeão Aí meu mano, na moral, ia sem glória, aí cê vai ver e assistir a minha vitória Aí cê tá num bem lugar, eu mando no capricho, eu pedi um cês aqui, coloco o dedo na lata de lixo É parceiro do rap, cê dá um xilique, eu corto a sua cabeça e levo ela como um brinde Com certeza é assim que eu vou, porque quando o Nights não tinha pai, o rap adotou Então eu confirmo na sagacidade, moleque eu vou passando aqui, sempre a simplicidade Moleque eu sei, pra que não se esqueça, eu vim lá de Limeira, carnaval e hoje eu corto sua cabeça Moleque, pra mim cê tá de touca, não paga de louco, você é todo furado há tempos na mão Pra cortar minha cabeça eu tô firmão, vê se corta e tira um pouquinho só de informação Cê falou, minha rima já embrasa, o rap te adotou, mas depois que cortou a rima mandou fora de casa Cê tá ligado parceiro, cê tá indeguindo, tira a informação da sua cabeça, é a missão impossível Cê tá ligado mano, aí parceiro pode pá, eu posso até pegar e só cabeça eu transformar Aê parceiro, no rap aqui eu sou verdadeiro, você é skatista ou cê tá pagando demais um funkeiro Então parceiro, aqui eu faço só um ludu, aê parceiro já remexe, você vai mexer o bumbum Não é rap, não é funk, moleque sem brincadeira, é rap, é funk, é tudo, é diversão brasileira Cê entendeu? Por isso aqui é o percaminho, difícil de você que perde o caminho, pagando pau pra gringo Ô louco Aê Ih, vi Resmunga aí não Aê Cês ouviram, cês tá ligado como é que funciona pela ordem, barulho para Teu e Gloves Ô Barulho para Alisson e Pedro Ô Cês tá forte hein rapaziada, caralho Barulho para Gloves e Teu Ô Barulho para Pedro e Alisson Ô Por vocês 1 a 0, Pedro e Alisson, jurados votam em 3, 2, 1 2 a 1, Pedro e Alisson, Pedro e Alisson estará próxima fase Faça muito mal